Meu nome é Matheus Gonçalves, 18 anos, brasiliense. Comecei minha carreira no vôlei muito jovem. Hoje, coleciono mais de 40 títulos. Deixei minha cidade natal, família e amigos para correr atrás dos meus sonhos. E agora só tenho a agradecer. Pra ser levantador, é preciso manter o equilíbrio da equipe. E antes de levantar a primeira bola do jogo, é necessário levantar o time. Esse sou eu.